Salve, salve devoto, tamo junto, deixa o like, se inscreve, não esquece, ative o sininho de notificação, happy show na área com as notícias do Galo, sempre aqui, e aqui não é só, não, aqui todas as notícias do Galo sou eu, é que dou, pode reparar rapaz, vamos começar falando da SpatBat, né, porque aqui você ganha muito mais e hoje tem vários jogos, dá pra você fazer aquela pezinha esperta, não perca tempo, o link está na descrição, mas um detalhe importante, tá, no primeiro depósito e no primeiro cadastro, bônus de 100%, limitado, claro, até 200 reais, e se o Galo é sua vida, Arena MRV, é a sua casa, então não perca a oportunidade de comprar agora a sua cadeira cativa da Arena MRV, parcela de 12 vezes, o link está na descrição, gente, a gerencia net mudou, agora é Banco EFI, EFI de eficiência, mas continua com qualidade, tecnologia e muito mais pra você, baixe gratuitamente o aplicativo agora, o link encontra-se na descrição do vídeo, detalhe importante, o Open Finance é o mais moderno do Brasil, não cobramos taxa na emissão de boleto, atendemos pessoa física, jurídica e MEI, então não perca tempo e venha pro Banco EFI, Galera, vamos falar de Galo, tá na capa, tá na tela, os principais, opa, cliquei errado, tá na capa, tá na tela, os principais temas, né, bomba, descobrimos o valor real da dívida com o Menino, urgente, Galo faz proposta aí por lateral, desfalques e venda, 80 milhões, quem joga contra o Ipatinga, quem é desfalque, muito mais pra você, senhoras e senhores, vamos começar falando dele, né, do Caleb, que a venda já está pronta, amanhã ele viajou, né, normal, mas não sei se joga mais não, e o meu amigo Lucas Tanaka trouxe as atualizações finais aí, dando nome cara a tudo, atualização da atualização da atualização, o negócio é assim mesmo, Fortaleza está comprando 50% do Caleb por aproximadamente 6 milhões de reais, a fatia da pizza, ou seja, dos direitos federativos do jogador e dos direitos econômicos, né, que o direito federativo vai pro Fortaleza, econômico vai ficar assim, Galo 35%, São Paulo 15%, Fortaleza 50%, a princípio o Galo manteria 20%, mas conseguiu melhorar o negócio, então o Galo está pegando 6 milhões de reais, 1 milhão e 250 mil aí, e cara, se você avaliar que o jogador estava valendo 2 milhões e meio, você conseguiu 1 milhão e 250, 1 milhão e 200, 1 milhão e 100, cara, tá bom, é isso mesmo, a negociação foi dentro de um parâmetro de normalidade, né, o Caleb ano passado não teve muitas oportunidades, essa é uma verdade que tem que ser lembrada ao torcedor, Caleb não teve muitas oportunidades, se tivesse tido mais oportunidades, talvez teria uma venda melhor, bom, o Caleb quer ir porque ele quer jogar titular na Libertadores, ele sabe que durante a temporada dele aqui, dificilmente ele vai ter grandes oportunidades, então boa sorte pra você, Caleb, você é um menino bom, você merece e vai a luta, bora falar de campeonato mineiro, o Ipatinga já está escalado, senhoras e senhores, vamos falar da escalação do Ipatinga, afinal de contas o Ipatinga já está escalado, é o Tigre, né, lembra dele, né, já fez grandes campeonatos meninos, bom, o Ipatinga já está escalado, não tem mistério e eu vou passar a escalação pra vocês aqui, ó, é, vamos lá, Gabriel, goleiro, Carlos Daniel, que é do Galo, né, Maílson, Luanderson Moraes e Bruno Santos, repare bem que tem um Luanderson Moraes, Netinho e Luanderson Silva, isso é raro, dois Luanderson aí, Chiquinho, Danilo Mariotto, Matheus Índio e Nadisson, bom, esse é o time do Ipatinga, lembrando, senhoras e senhores que o Ipatinga, é, está prometendo ir pra cima do Atlético, jogar o futebol, né, pra cima mesmo, e vou lembrar vocês também que o Ipatinga ainda não jogou, então vai ser o primeiro jogo do Ipatinga, enquanto o Galo está numa sequência, vamos ver, né, o Atlético está mais pronto, acho que o atleta tem tudo pra ganhar amanhã, bora pro próximo tema? Bora lá! Gente, quero falar pra vocês disso aqui, ó, dos desfalques que nós vamos ter na partida, senhoras e senhores, o Galo soltou sua lista de relacionados, né, deixa eu mostrar aqui pra vocês a lista de relacionados, tá ali, Everson e Gabriel Delfim e Matheus Mendes, ou seja, os três goleiros, tudo certinho, aí na lateral você tem o Dodô, né, e o Rubens, que está aqui pra cá, mas eu já vou falar, o lateral está certinho, você tem o Paulo Henrique na lateral direita, o único lateral direito, aí na zaga você tem Bruno Fuchs, Gemerson, Nathan Silvio e Hever, né, meio de campo você tem o Alan e o Otávio, aí começam os meias, que você tem Edenilson, Iorra, Igor Gomes e Pedrinho, né, então vocês estão vendo aí que Patrick não foi, né, E por fim, você ainda tem Ademir, Paulinho, Pavão, Sacha e Vargas, todos esses jogadores aí, quem está desfalcando aí que você de cara já sentiu falta, né, é o Mariano, o Patrick e o Hulk, os três nenhum com lesão, vamos aos fatos de cada um, Hulk, questão física mesmo, é o craque do time, tem que ser resguardado, Patrick, mais forma física, está precisando de mais movimentos teáticos, né, mais movimentos de aeróbicos e tal, então vai ficar também, vai treinar sábado, tá, todos vão treinar, e o Mariano, voltando da lesão, precisa de mais tempo para pegar o ritmo, então é essa a situação, agora eu quero falar para você, é de escalação, senhores e senhores, vamos falar das escalações de galo? Bom, aqui vai o meu palpite, tá, que vai aparecer na tela para vocês, deixa eu separar aqui, vamos colocar aqui os meus palpites, ó, quem eu acho que deveria jogar, tá, eu acho que deveria jogar, Everson, o Bruno, Fux, Gemerson, Paulo Henrique, na lateral direita, Rubens, precisa ser testado, Otávio, Pedrinho, Igor Gomes, Iorra, Vargas e Paulinho, no banco nós teríamos aí o Matheus Mendes, goleiro, Dodô, Edenilson, Natan, Hever, Alan, Caleb, Ademir, Sacha, Pavão e Gabriel Delfim, goleiro, por que que eu estou escalando? Vou explicar um por um, Everson, para mim goleiro tem que continuar, tem que pegar ritmo, e zaga também, principalmente que na bola aérea nós estamos falhando muito, então eu acho que Bruno e Gemerson precisam disso aí, Paulo Henrique, precisa jogar, gente, precisa ver o Paulo Henrique, mas estou achando que pode ser o Edenilson para pegar ritmo de lateral, Otávio, porque precisa jogar, afinal de contas os dois próximos jogos são em Belo Horizonte, então o Otávio, o Alan, que é o titular, poderia continuar, então é só para dar ritmo mesmo, Rubens, cara, tem que estrear o Rubens, Rubens não está tendo a devida oportunidade como outros jogadores, então já passou da hora, Pedrinho, acho que precisa pegar mais ritmo, acho que precisa de mais jogo, até porque eu acho que ele será o titular, Igor Gomes, pegar ritmo também, e Orra, Caleb fora, pegar ritmo, Paulinho, cara, o atacante ele precisa estar com a mira afinada, então eu acho que o Paulinho precisa estar ali, né, e por fim o Vargas, porque é o reserva do Hulk, então na minha opinião vai de Vargas, então a minha explicação para a escalação é essa, não sei se os senhores vão concordar, né, mas, todavia, por entretanto, eu acho que vai acabar sendo a escalação do técnico, porque a escalação do técnico vai ser, Everson no gol, Gemerson e Bruno Fux, está certo, Dodô na esquerda, Edenilson na direita, Alan, meio de campo vai Pedrinho, eu acho que vai o Iorra, vai continuar, e aí a minha dúvida, se ele vai de Edenilson, se ele vai fazer algum teste, né, ali que mora a minha dúvida, mas pode ser o Igor Gomes mesmo, enfim, mas ali pode ser, para mim é Pedrinho, Iorra e mais um, provavelmente o Igor Gomes mesmo, no ataque eu acho que não vai mudar, vai ser o Vargas, e aí o Sacha entrando no segundo tempo, ganhando o seu ritmo, o Sacha foi o único que não jogou, apesar que não joga os treinos, fez gol, mas não está tendo aí as devidas oportunidades, aquelas oportunidades claras mesmo, gostaram aí da minha escalação? Qual escalação você prefere? A minha ou a que o Kudê vai? Ou você tem uma diferença? Se tem diferente, escreve aí no chat, resenha aí, enquanto eu vou para o próximo tema, bomba, revelação sobre o valor real, real da dívida da família Menin, né, que o Galo tem, bora lá. Senhoras e senhores, vamos falar a verdade, vamos contar para o torcedor, aí o valor real da dívida da família Menin com o Atlético, com a família Menin. Senhoras e senhores, todos vocês sabem que é o seguinte, como é que essa dívida foi construída? Essa dívida foi construída ao longo de 2020, 2021 e 2022. 22 muito pouco, mas 2021 muito. E como? O Rubens Menin prestou dinheiro para bancar salários, para pagar dívidas de FIFA com urgência, e também comprar jogadores aí à vista, que precisavam de pagamentos à vista, e o restante parcelado. Então a dívida hoje se encontra na casa de 250 milhões de reais, isso mesmo que você escutou, 250 milhões. Então como essa dívida era praticamente em 2020, 2021, 22, ali houve uma sessão, aí começou os empréstimos, pegar minha amiga calculadora, acabou a bateria, eu tenho que comprar outra, mas vou pegar minha amiga calculadora do PC. Quando eu venho aqui e calculo, 250 dividido por 2, foi mal aí que eu acabei soltando aí, o negócio da gerencianete, do Marques, enfim. Quando a gente pega, dá 125 milhões de reais. Só que você, é o seguinte, pô, mas esse dinheiro foi todo para isso? Cara, muito desse dinheiro é o seguinte, lembra quando a gente comprava alguns jogadores à vista? Tinha que pagar à vista, que não tinha negociação? 2 milhões de dólares para o Tigre, Zarat, enfim, vários jogadores, tudo à vista, entrada do Arana, enfim, tudo isso. E muito para pagar dívida de fifo urgente, que ia cortar ponto e sufocar o galo. E também, e também, dívidas bancárias e salários. Então, praticamente foi isso. Principalmente no ano de 2020. Por quê? 2020 foi o ano sem receita do galo. O galo já tinha as receitas todas adiantadas, então o Menin colocou dinheiro para valer. Então é isso, tá? Você gostaria de saber, perdão o soluço, de saber o valor aí real da dívida do galo com a família Menin. Agora eu vou te contar uma notícia de economia, bora lá. Gente, quero falar para vocês aí agora como que o Atlético economizou aí uma quantia absurda de 80 milhões de reais. Sabe esses mesmos 250 milhões? Pois é. Se ele fosse emprestado as taxas, a parcelamento, selic, aquela coisa toda, o galo deveria, desse dinheiro, a família Menin, 80 milhões de reais. Isso mesmo que você escutou, 80 milhões de reais. Então assim, é um valor muito próximo da metade, né? Se a metade é 125, né? Então assim, uma economia absurda. Por que que essa economia existe de esse dinheiro? Porque o empréstimo da família Menin, os 250 milhões, ele não tem juros e nem correção monetária. Ele pode ser pago o mesmo valor e deve ser trocado no final das contas em percentual da SAF. Então na verdade o que está acontecendo é que o seguinte, o Atlético pegou 250 milhões no mercado sem ter que pagar nada. Numa SAF vai vender mantendo a administração boa que a família Menin tem, grandes atleticantes, ou seja, vai ter um grande atleticano dono do Atlético também, o que impossibilita a parte majoritária mandar e desmandar a qualquer modo, porque você pode ir por cláusulas judiciais e tal. E a associação não tem que pagar nada. E aí o que que acontece? É mais dinheiro que vem diretamente da SAF de quem for comprar pro caixa do Atlético pagando dívida e sobrando dinheiro. Assim um investimento muito melhor. Então eu gostei, não sei você do outro lado da tela se você gosta ou não, mas eu achei bem interessante. Agora eu quero partir pro próximo e último tema que tem proposta. Gente, lembra do Hugo Malo, né? Do Hugo Malo aí. Senhoras e senhores, tem proposta do Galo pelo jogador. E quem dá essa informação, vou mostrar aqui pra vocês, é o Matheus Guimarães, ó. Atlético apresenta oferta de um milhão de reais, mas ele colheu essa informação lá do jornalista Oscar Mendes. Segundo o jornalista Oscar Mendes, o Atlético de Hugo Malo ainda este mês apresentou uma oferta formal pelo jogador, né? E segundo o Oscar Mendes, tá aqui o tweet dele, tá? Pra quem não viu, o jornalista Oscar Mendes, a proposta é de um milhão de euros. Ou seja, em torno aí de cinco milhões e quatrocentos e cinquenta mil, quinhentos mil reais. Ou seja, o Galo... Por que que o Galo fez essa proposta de um milhão? É bem simples. Eu até precisava trazer um lateral direito urgente. Não tá conseguindo de jeito nenhum contratar por lugar nenhum. O Cudê gosta demais do Hugo Malo. Então o que que o Galo fez? O Galo propôs, ó, me libera o jogador adiantado que eu te dou um milhão de euros. O Celta de Vigo, que tá no meio da temporada, é um time de meio de tabela pra baixo. Precisa do jogador. O jogador tem identificação, tem contrato, é bom o jogador. O cara fala, pô, velho, eu não vou arrumar outro lateral. Esse dia não dá pra comprar ninguém. Eu prefiro manter esse cara mais seis meses aqui comigo, e libero ele em maio, final de maio, junho, ali, pra ele acertar com o Atlético, do que liberar agora e não ter ninguém por ali, e ter uma dor de cabeça e um risco de rebaixamento, um risco de não ganhar dinheiro, um risco maior. Então eles buscaram um caminho alternativo. Eu acho isso válido. A gente já sabia, gente, lateral direito, o Galo vai com o Edenilson, vai com o que tem. Dificilmente, até maio, aí você tem Ângelo Preciado, você tem Gilberto, você tem Hugo Mala, aí o Atlético vai poder fazer a feira. Mas enquanto isso, nós vamos ter que ir com calma e tranquilidade. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva, não esquece, daqui a pouco, né? Tem jogo do Galo contra o Ipatinga, a gente começa aqui cinco e meia, mas antes, meio-dia ali, pô, volta do meio-dia, tem videozinho aqui pra vocês. Beijo grande, tamo junto, tchau e fui!